A Copa do Mundo se aproxima cada vez mais, e aqui na Panda a emoção vai ser garantida. Não perca, vem se divertir com a gente e ainda ganhar dinheiro. Panda Esportes, a banca que mais cresce no Brasil. Aqui né rapaziada, vou aqui na loja comprar agora as moedas mano, tá aqui ó, na loja. Aqui as moedas né mano, lembrando é, posta isso aí no vídeo para a galera. Tá aí cara, eu ia comprar essa aqui ó, como tasca do 70 tá 150, eu vou ter que comprar esse aqui ó, vou comprar 3,300 né, já tem mais 170 ali ó, 3,300 né, vou comprar esse aqui ó, de 159, vai ficar mais uma raspa lá né, que é de 20 reais que é o que, 500 aqui ó, a gente pode comprar até dar aqui ó, vou ter que colocar o cassino aqui ó, vou comprar 3 mil aqui ó, cassinão de novo Wesley, tá aí, mais uma vez obrigado ao tasca, obrigado aí ao, obrigado ao machida também né, que fez a moral aí também, tamo juntão mesmo aí cara, bora lá, tá aí, 3 mil moedas na casa, na caixa né. Valeu tasca, valeu, valeu machida, tá aí ó, agora nós estamos com 3.470 moedas, então 34 giros aí para a gente né, tentar buscar aí o Davids rapaziada, então bora lá, mais uma vez obrigado a rapaziada aí que fortaleceu né, e vamos que vamos Wesley, lembrando aí galera, esse vídeo vai estar hospedado no YouTube tá, amanhã, vou tentar conversar com Wesley aí, para ele tentar postar para mim amanhã, já o vídeo aí né, na captura do homem aí tá, tá aí, 3.400 moedas, mais uma vez obrigado ao machida, mais uma vez obrigado ao tasca também pela moral aí, e vamos que vamos rapaziada, bora rapaziada, bora brincar aí, mais uma vez obrigado ao tasca, mais uma vez obrigado aí ao grande machida também, para ver, economia que ir para nós aí rapaziada, 3 estrelas, quem é estu, o crack, deixou a onda hein cara, faz uma pose do caralho né, que delícia, olha lá, bora que bora, bora mamãe, bora Konami, abençoa, bora Davis, bora Robin, meu Deus do céu, mais um Lazaro, acho que eu já tenho mais um dele né, então, vou mandar embora você cara, bora cara, nem tem animação tá, bora, dispensa já, porque eu já tenho ele já rapaziada, bora quem é estu goleiro E aí, mano, vai no caminho certo, Konami, nós estamos indo bem, a futura é brilhante, bora, 3 estrelas, quem é tu, meu filho? Rebic, mais um, obrigado, mais um Rebic, vai embora, tchau, bora Konami, bora Konami, bora Konami, bora Konami, bora Konami. 3 estrelas, meu Deus, parabéns, Toloi, mais um que não vai mandar pra casa do carajo, meu Deus, bora, parabéns, irmã, mãe, bora. 3 estrelas, bora. Caputo, de novo, mais um. Ai, cara, mano, meu Deus, bora, caputo, vamos mandar embora também, bora. Faz um que nós vamos mandar embora. Bora. Difícil. Bora, mãe. Na, monte, acho que é mais um também, eu tenho repetido esse cara já também. Ai, mano, bora. 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 Cara, quando a gente manda embora, o cara não volta pra caixa não, né? Vou voltar pra caixa, pelo amor de Deus, né? Quem merece. Ateboé. Deixa eu dar uma olhada ali se essa porra volta pra volta, acho que não, né? Não, né? Pera aí. Agora, galera, que tá chegando no YouTube. Galera, se tiver que virar vídeo no YouTube, tá? Comecei, vejo. Já era. Acabou a festa. O negócio aí. Mandando os caras embora ali, os caras não voltam não, né? Não, não volta não. Tá aqui, ó. Caputo que eu mandei embora, não volta não. Ah, menos mal. Menos mal, menos mal. Mal. Então ia ficar muito puto nessa porra aí, tá ligado? Tá ligado? Quatro estrelas. Quem é? Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom, Konami. Já entendi, já. Delícia. Bora. Bora, mãe. Começou, vai. Agora. Mete moeda pra ter uma gameplay merda dessa, tá ligado? Olha, D'Andrózio. Quero saber de tu não, D'Andrózio. Já foi mil, rapaziada. Foi mil. Foi mil. Vamos lá. Aí, dói demais. E até que eu já tenho o Pia Tec. Que disso. Bora. Que disso. De novo essa praga, meu Deus. Pé duro. Porra, mamãe. Já tá batendo aquele soninho gostoso, Konami. Bora. 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 Verde aí. Mais um. Caralho, brigalho. Então. Nossa. Fora, Konami. Fora, Konami. Fora. Pula animação que vem. Tá muito ansioso, cara. Ai, cara. Pula animação que vem, porra. Mais um. Mais um. Mais um. Caralho. Bora Meu Deus Quatro estrelas, rapaziada Tá batendo na trave É três, é quatro É de Lourenço Bora Bora, vai Sem frescura Tô livreiro, acho que eu já tenho eles Glória de Deus, cê é louco É doido Moeda É um caralho Bora, Konami Ele mesmo, rapaziada Boga O bravo Boga se foi Bora Meu Deus Não é possível Mais um quatro estrelas, cara Ó, Labilo Ó, Labilo virou quatro estrelas, cara Fui menos mal Aí depois Grande Labilo É que ele voltou pra Juventus, né Grande Labilo Caralho Labilo virou quatro estrelas, cara Ah, Labilo Inconstante não, porra Caralho Vou upar uma Pinóia, cara Rapaziada Vou aumentar meu rango ali já Perdo Sério Nossa, Lica É um céu aberto, sério Marinho Não, da hora É a animação pros caras Pra achar alguma coisa pra comer ali, rapaziada Tô numa marinha da porra, véi Nossa Bora Bora Meu Deus Bora Tu acha alguma coisa pra mastigar ali, mano É duro, mano Já foram Mil novecentas moedas, meu Deus Bora, rapaziada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, primeiro cinco estrelas Maria Ah, nessa conta aqui eu não tenho de Maria não, né Não tenho não Maria eu tenho na conta secundária do pack lá do Meu Deus Meu Deus Caralho, caralho Caralho, mano, mano, três mil moedas, mano, pra nada, vixi Meu Deus Meu Deus Meu Deus, pira, hein Meu Deus, pira, hein Bora, meu Deus, bora, vai, cara Bora Você é duro, cara, cê é duro, cara, cê é duro, cara, nada de novo Tá, cê é duro, cara, 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 cê é mano meu deus quem é daniolo a grande merda está em constante também a carteira é bem bugada né caro daniolo é uma carta da hora conta direito é normal tem os maus badaço aí rapaziada três mil moedas e nada rapaziada parabéns a bolanita no itinq pagueira ainda olha lá muito giros aí bora que bora nada até agora qual é a corna atira no caralho aqui secando o que cara batonica está tirando o teu especial cara caralho bicho aí é brincar com a minha cara rapaziada e aí trinta e quatro giro velho é louco mano e o nome brinca bicho é louco e o nome era quando ela brinca né bicho é pra lá e é tudo lá para os últimos cinco giros aí mano e e sobrou 10 reais lá ainda vai ficar de chama lá no bagulho tá ligado e aí 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 ah tá bom mais um que eu tenho cartas especial para o parabéns meu deus do céu desperdício deus é mais 30 giro e nada e aí estrela e aí e aí Matheus Henrique, sim, joga muito Brasileiro É de tudo meu que a gente tava falando, cara Três últimos giros aí, rapaziada Pra fechar Vamos lá, rapaziada, dois últimos giros Pra fechar com chave de ouro, bora Bora Os dois últimos giros aí, mano, já era Tá aí, 343.400 moeda 150 pau, que a gente comprou os 3.300 Já tinha 100 Foi pra três de 400 Então tá Skirina Skirina, tá, foi quatro estrelas Skirina, foi cinco estrela Nem vi que era cinco estrela, mano Nem vi que era cinco estrela, cara Tá tão chutado que eu nem vi Aí o Skirina, né, mano Baita zagueirão aí Tá bem essa semana As últimas 100, rapaziada Então tá aí Valeu Tasquinha, valeu aí O Machida, valeu o chat Valeu a live tudo aí Tá aí, rapaziada 34 giros e nada Então nessa brincadeira Já foi mais de 5.000 moedas E só veio o Del Piero aí Só veio o Del Piero Então é isso aí, mano É assim que a gente fecha aí A live, valeu? Lembrando que esse vídeo vai estar no canal No YouTube aí Então É... Pra galera aí que não assistiu na live da Twitch Vai estar hospedado no YouTube E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Não sei se eu vou continuar tentando isso aí não Tá ligado, rapaziada Porque... Não vale a pena Tá lá Falta 8.400 moedas Pra zerar a box Tá ligado Então tipo 12.000 moedas Custa 500 conto Né É... E aí foi 34 giros, cara Então Na moral mesmo Vamos ver aqui Os caras de 5.000 que a gente tirou Tirei um Esquilinar Olha lá Tirei um Mainão aqui Tirei um Esquilinar Onde é que o David está aqui Tirei o Di Maria aqui também Então esse mais perto Que a gente chegou Foi o Di Maria E o Esquilinar Que está aqui Então, cara Você vê que Só achando que está boa Para esse spec aqui não Valeu Vou fazer uma raid aí, rapaziada Então espero que vocês fiquem aí Apreciem aí Acho que o Oxuma está jogando aí Vou dar uma moral para o Oxuma lá Valeu Tamo junto E lembrando que até amanhã aí Amanhã a gente... Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto